BR-135 se problema para o transporte do estado do Piauí. A BR-135 ficou conhecida como rodovia da morte. Uma rodovia que seria tão importante para o escoamento da produção, não reúne condições mínimas de segurança para o transporte de veículos e é preciso controlar esse trânsito. A BR-F vai fazer isso, uma restrição no trânsito dos veículos na BR. Como é que vai ser essa restrição, Indira? Alguns veículos vão ser impedidos de circular nessa BR que chega ali a Bom Jesus, Corrente, Redenção do Gurgueia. Como é que vai ficar isso, Indira? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos de casa. Essa é sim uma alternativa encontrada pela Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, só esse ano já foram 46 acidentes, 35 mortes. Isso faz com que nove municípios, as populações já se organizem para fazer um isolamento da BR-135 no sul do estado a partir do dia 1º de julho. A Polícia Rodoviária Federal tenta contornar essa situação de uma forma que não afete tanto o trânsito de veículos como uma interdição, que é o que propõem os moradores dessas nove cidades. Então, a Polícia Rodoviária tenta, inclusive, junto à Brasília, aumentar o contingente de pessoal para trabalhar nessa BR durante as férias de julho, quando o movimento é ainda mais intenso. E, claro, limitar o fluxo de alguns veículos, no caso, os caminhões pesados, os bitrens, os biarticulados, em alguns momentos do dia, em alguns horários, nos períodos de feriado, também já é uma opção. A gente conversa agora com o superintendente em exercício, o Doriel de São Viana, que nos explica como é que deve funcionar isso. Boa tarde, Doriel de São Viana. Como é que deve ser essa restrição? Em que dias? Em que horários? Boa tarde. A Polícia Rodoviária, anualmente, ela já publica uma portaria onde, visando o melhor andamento do fluxo do veículo, visando diminuir os acidentes devido ao fluxo grande de veículos, principalmente veículos de grande porte, veículos de carga, ela faz essa publicação, anualmente, de uma portaria onde, em alguns feriados, principalmente feriados prolongados, ela restringe, em alguns horários, o movimento desses veículos. Esse ano, nós tivemos uma liminar, que, no período do Carnaval, a Associação das Transportadoras conseguiu derrubar essa restrição, na véspera do Carnaval, infelizmente, não pôde haver essa restrição, mas que já foi derrubada essa liminar e, em março, foi publicada nova portaria, valendo para esse ano, onde, nos feriados, haverá uma restrição desses veículos. Veículos acima de 19,8 metros terão restrito o horário de circulação, de acordo com o fluxo do veículo. Quanto maior o fluxo do veículo, são os horários escolhidos. Esses horários, eles vão baseados no movimento da rodovia, ele é feito a nível nacional, não é só aqui no estado do Piauí. Dependendo do fluxo, eles fazem o horário. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Vai depender muito do movimento do veículo. Como é que deve ser essa interdição, essa proibição? Esses motoristas vão ser acionados antes? Eles vão ser parados, se forem flagrados, transitando em horário não permitido? Como é que se dá isso? Essa restrição, sai um calendário anual, onde nós passamos, divulgamos para esses motoristas, eles normalmente, quando eles têm dúvida, eles param em nossos postos, pedem informação quais os dias e quais os horários da restrição. Isso é divulgado antecipadamente. E no momento em que esse motorista deixa de cumprir essa normatização, ele é retido e feito a notificação. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, nós estamos tentando trabalhar aqui, baseado no que está acontecendo a 135, tentar ver de uma forma legal, ver se é possível. A gente tentar criminalizar quando esses motoristas fizerem isso, utilizarem a rodovia em horários não permitidos. Vamos tentar, da forma legal, juridicamente, o nosso pessoal jurídico está trabalhando em cima disso, ver se tem essa possibilidade. Superintendente, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson, fique à vontade. Superintendente, a pergunta que faço, diz respeito aos investimentos. Foram prometidos aí, cerca de... Aliás, foi feito um cálculo, não foi prometido nada, mas foi feito um cálculo de que a recuperação da rodovia, para que esteja em condições de segurança, seja em mais ou menos um investimento de 350 milhões de reais. É muito dinheiro. E não existe a previsão, por exemplo, de se estender a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal para esses trechos? Qual é a possibilidade da Polícia Rodoviária montar mais postos de fiscalização nessa região, para chegar rápido e atender eventuais vítimas nos pontos mais críticos? A Polícia Rodoviária Federal já tem planejamentos feitos para a construção de novos postos. Em Bom Jesus, nós temos uma base operacional, mas terminamos, estamos por receber o projeto executivo de um novo posto, após o recebimento disso aí, e atrás de investimentos de verbas para a construção. E temos um projeto também para construir um posto em Bom Jesus. Atualmente, nós estamos em um planejamento para que a gente consiga aumentar o número, o nosso efetivo na região de Bom Jesus e Corrente, durante pelo menos as férias escolares, onde vem muito fluxo do centro-sul do país, em direção à região Nordeste, Piauí, principalmente, Ceará, Maranhão. E para isso, a gente está tentando, mesmo com o contingenciamento de verbas que nós estamos passando, nós justificamos a Brasília, a necessidade desse aumento de efetivo nesse período, e estamos esperando o resultado de Brasília aparecer, e esperamos que favorável, para que o mais rápido possível a gente consiga mandar esse número maior de agência para a região, da 135. Obrigada, então, Aldori Edson Viana, que é superintendente em exercício da Polícia Rodoviária Federal. E fica a dica aí para todos os motoristas que transitam por essa rodovia, né, Joelson? A gente sabe que é uma pista muito estreita, a largura dela é de um padrão menor do que é recomendada pelo DENIT, porque essa pista era uma rodovia estadual e foi transferida para uma rodovia federal. A gente sabe que a quantidade de policiais rodoviários federais não é suficiente, embora a Polícia Rodoviária esteja tentando aumentar esse contingente. A gente sabe que tem um desnível que chega a 40 centímetros da pista para o acostamento e que isso aumenta ainda o risco de acidentes, então só pede que os motoristas transitem com muito, muito, muito mais cuidado nessa BR que está se tornando aí a rodovia da morte, infelizmente. Infelizmente, Indira, infelizmente.